Em janeiro, ação nas suas noites de segunda a sexta. Segunda, experiência e coragem. Dois policiais nas ruas de uma grande cidade. Carro comando. Terça, Go Seers é tudo na queda. Jennifer e Jonathan Hart, casal 20. Cada semana um filme diferente. Guarda, Brian e Nick, pai e filho. Juntos na operação Tablet, com Brad Hudson. Vida, entre grandes negócios e lindas mulheres, ele ainda encontra tempo para viver o perigo. Caixa Alta. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. O Brasil, o tempo todo na Globo. O Brasil, o tempo todo na Globo. O Brasil, o tempo todo na Globo. O que é isso?